O Brasil já foi um exemplo em termos de vacinação, mas nos últimos anos a procura pelos imunizantes diminuiu. Entre as causas para o declínio estão a desinformação e a falta de conhecimento sobre doenças que já estavam erradicadas, mas ameaçam voltar. O Brasil emergiu do terror da pandemia de Covid-19 graças a uma bem-sucedida campanha de vacinação em massa. Mais dois anos depois, o país se depara com um paradoxo. As taxas de imunização. E não apenas para a Covid despencaram, expondo milhões de pessoas a doenças que já haviam sido erradicadas. Médicos, governantes e até o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertaram para o colapso das taxas de imunização no Brasil, onde a cobertura vacinal geral caiu de 95% em 2015 para 68% no ano passado, segundo dados oficiais. Especialistas dizem que a relutância em se vacinar é um problema crescente em todo o mundo. Mas a situação é particularmente preocupante no Brasil. Um país que até recentemente era aclamado como líder em vacinação. Segundo especialistas, vários fatores causam a queda da imunização, como falta de acesso a atendimento médico e menor conscientização sobre os perigos de doenças que afetavam a população no passado.